Isso é, dois, oito, dois, cinco, segundo gueto, meu paraíso, aqui onde eu vivo, gueto, fam, for life. Isso é onde? Segundo turrão? Isso é onde? Trafaria? É por isso mesmo que eu estava a perguntar, isto aqui parecia, sei lá, mano, isto aqui, tipo, tudo ué de terra, ué de seco, não estou a perceber. Esse cara morreu, sabe? Já disse que ficou o Kappa, como é que é, mano? Como é que está? A firmeza? Kappa, dois, oito, dois, cinco, segundo gueto no mapa, Trafaria, Margem Sul. Então, onde estamos? Em que bairro estamos? Bro, esse aqui é o segundo turrão, segundo turrão, esse é o bloco, aqui Trafaria, próximo da costa da Caparica. E aí, isso, bairro pescadores, aqui temos algo... Nem sabia, nem sabia, é? São os altos randos, tem as terras, estão ali atrás, a cova do vapor. Cova do vapor? E aí, esse é o bloco. Então, antes de começar a dar uma volta aqui, pode-se te apresentar? Kappa, sou Anglano, vivo aqui no turrão, faço música, faço rap aqui com os rapazes, formato gueto fan, se quiser, e dá o check. Então, mano, em que parte do bairro estamos agora? King Daddy, King Daddy, você é engraçado, eu também sou bem engraçado, olha aí. Olha aí minha graça. Então, eles fazem música também? Então, mano, pode-se te apresentar? Tens a cova do vapor e a cova da grelha? Meu Deus. Membro da Ghetto Fab, vivo aqui no segundo turrão já há mais de 15 anos, e aí, somos avós do bairro. Ele deu o props e só cagou, só continuou a fazer a dica dele, o coiso, o coiso, o coiso. Oh, mano. Tá passando, aí o rapaz, o pessoal que se envolve com música, tá aí também espalhado. Não tem o pessoal a fazer rap, o pessoal que só toca instrumentos, mas envolvido com rap, deve haver mais de 10 rappers na zona, na burra. Entre os que são mais novos, são mais velhos, nós somos uma geração que, se calhar, agora até a mais velha do rap, aqui, faz aqui, mais alto. Tu já gravaste algum judeu aqui na zona? Já, mano, já, olha, aqui na cima, a gente está no tábua de frente, faz-te ver, agora, dos entrevistas, dos videoclipes, as zonas têm um dead boy. Eu gravei o parque do meu vídeo, não me deixa afetar aqui, lá para frente, vamos passar lá, nós depois gravamos o nosso primeiro vídeo, formato de Ghetto Fam, membro. O que é que é formato de Ghetto Fam? Elucidem-me lá que eu não sei. Alguém sabe? O que é que é formato de Ghetto Fam? Alô? Acho que vocês também não sabem, né? Então, esse grupo, quando começa? Bro, Ghetto Fam, o Ghetto Fam, o formato já tem... O formato que é no Ghetto Fam, fazer música, começamos a lançar que o... O formato Ghetto Fam? Mas o que é que é o formato Ghetto Fam? Há dois anos, mas a cena já vem desde trás, já estamos alguns envolvidos com música, mas gravar mesmo e fazer um grupo e mandar sons, o primeiro son foi gravado ali atrás, foi dois anos. E desde então, tipo, o pessoal tá sempre aí a dar leitos na cena, tá vendo? Não tá parado, o Killamun. O Killamun também tá envolvido aí nos sons também. Caralho, uma vibe mesmo, é? Deve ter uns bodas, umas grelhas aí, Alex. Caralho, aí o sol deve bater muito forte, é? Isso é, 28, 25, segundo Ghetto, meu paraíso. É que eu não vivo, Ghetto Fam, por live. Tu lançaste algumas cenas? Não, eu... Seu Skepta! Eu não esquepta, mano. Então, tem quantos rapazes no Ghetto Fam? Ghetto Fam, para o formato, é complicado dizer, cantar, 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 nesse momento somos três. Já fomos, já tivemos um formato de cinco, já passamos as dinâmicas, já tratamos de cenas, já tratamos a vida, já. Mas a cantar, cantar, é três, mas Ghetto Fam é um formato tipo, não, é a zona, não dá pra cantar aqui. A família, a Ghetto Fam é uma família, e como numa família, às vezes, cada um trilha o seu caminho, e é o que aconteceu na Ghetto Fam, nós começamos como, com cinco elementos, né? Pá, dois elementos, seguiram o caminho diferente de nós, nós estamos aqui, temos agora o novo elemento da firma, pela mão, e estamos aqui, a família, Ghetto Fam somos nós, somos os Ghetto, Ghetto e a Ghetto Fam. Então, esse spot, pode ser claro, estás a voltar, vai lá perguntar, curiosidade, saiu de Bisa, um solo do Mário, e acho que o vídeo é bem diferente. Mas o solo não estava assim, o spot não estava assim, totalmente diferente já, esse café aqui, antes de, de tal forma concluída, no princípio das obras, gravei aqui a minha faixa de Bisa. E quando foi? Foi há, há dez anos, né? Tudo diferente, nada disso. Então, me falaste que foi diferente, dentro, mas o bairro, o bairro mudou desde, na altura, antigamente. Ah, sim, boa, 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 boa. O lugar, a mudança que vai ver, tudo depois vai ser a diferença do som que nós estamos a falar, e vai ver o quanto é que mudou esse café. E aqui, imagina, por exemplo, no ano passado, houve grande estresse político, por causa da, a Câmara da Almada fez uma intervenção, tipo, para alujar pessoas aqui na zona, para alujar pessoas aqui nas casas. Caralho! Porque, caralho, essa zona toda, está toda, havia casas, tipo, por essa zona toda, inteira. Ah, nessa zona dentro da, nossa... O quê, o quê, o quê! Tudo e tudo, em base, eram tudo casas, mais de... 90, quase 100 famílias foram alujadas. E não foi fácil, foi um processo muita complicado, muitas stress. Caralho! Temos aqui um grafito, de um... Mano, de uma maneira, esquece! Eu sei! Mas vai! E também quis fazer um trabalho aqui no bar, já. E eu quis fazer um grafite meu. Foda-se! Normalmente fazes grafites de pessoas quando elas morrem. Ou quando elas são um exemplo na street, mas agora como é que ele está a bazar, está a dizer estou a fazer um grafite meu aqui. Caralho. Então tudo isso foram casas. Foda-se! Foda-se! Então também tipo, a vibe muda aqui mudou também. Mudou, mudou! Mesmo antes da demolição já tinha mudado, mas agora com a demolição mudou mais ainda. Porque era muita gente que estava aqui. Era muita gente. E o bairro perdeu, é como um corpo, perdeu o membro. O coração, mano. O coração do bairro. Era uma parte do bairro, mano. Eu vou-me fazer destruição também para a situação. Mas também não é bem assim, rapaz. Se foda-se, as pessoas que se calhar estavam a ir a morar, ficaram realojadas em um sítio que se calhar, pá, melhor em termos de condições de viver e se calhar não tão parecido com a cena que estavam a ir a viver, mano. Bom, isso é que é o motivo. Ok, tipo, tudo pode ser uma vibe, mas viver nessas condições não é fixe, mano. Ainda para mais para uma criança. Se eles tiverem crianças, ainda melhor, mano. Ainda bem que eles saíram daí, boy. E é exatamente, mano. Como é que ele está a dar pull-up, está a dizer se é meu grafite e foi o que fiz? Ele nem morreu, ele está vivo, mano. Em Taquistão, não se sabe, supostamente. Eles têm intenções de continuar com a demolição, mas... Supostamente, a demolição está provista até dois meses. Supostamente, mas mesmo essa demolição aqui também, para acontecer, demorou um processozinho. E nós já estávamos aqui no bairro há mais de dez anos, até que essa, atua que é dezesseis anos. Desde que chegar aqui, que já ouvi-se falar que isso vai ser mandado abaixo. E, sim, ainda vai haver demolições? Depende. Depende. É até o jogo público. Por lá, a Câmara diz uma coisa, o Ministério Público diz outra. E é esse jogo burocrático da cena, você vai ver? Tanto que... O pessoal que ficou, já não tem ideia, desde a última vez que ela, por exemplo, a Ministra, até ficar... O pessoal ficou com a ideia que, já não vai haver demolição nenhuma. Vai-se reformular o bairro, tentar... Caramba! Vai deixar a zona aqui, senão... Tira a mão da picha, não tem a mão da picha, mano. Vão arredar até 2023. Agora, sei como é que vai ser. E para ter uma noção, um solo, um... Mano, ele está a falar a cena de knowledge, a dica do bairro. Estás a olhar para a picha do outro, mano. Porra, Alex. Caraca! Che, bom bebe! Então, tem também pessoas de fora que gravam aqui, tipo... Real Guns, que gravou aqui. Imagina. O Luigi também, eu cheguei com o cara, o ano passado veio... O que acontece aqui no Tupão é... Os rapazes têm pessoas de várias zonas, está a dizer? E acaba por linkar uma zona com a outra. Tem um rapaz daqui, que é um do Kassan, que são grandes também. E é essa conexão, tipo, com os capazes dos grandes, de virem aqui, só ali lá e haver, tipo, essas interações. É assim, me parece também muito diferente dos outros bairros do Portugal. Sim, a dinâmica aqui é diferente. O pessoal pensa que a dinâmica aqui é super hostil, super confusão, mas não é batido. Essa dinâmica que é violenta, que há em outras zonas, nós não temos aqui. Obviamente, merdas acontecem, mas não é... Não é comparado com outras zonas. Se tu fazes uma pesquisa no Tupão, na net, tu pensas que aí estás, sei lá... Estás numa favela armada e... Caralho! Mas não é assim, né? Brô, estás aberto. Eu sou o tio. A guerra também. Vamos sair para ir a correr. Então, como é a vida aqui? Acho que também é muito diferente. Tipo, bairros como... Por exemplo, Kassem, como... Não sei, bairros do Lisboa. A gente não tem que falar aqui, vim por... Não, mas eu realmente vim para pesca. Só está muito... A vida aqui está muito ligada ao mar. Ganha-pão das pessoas está muito ligada ao mar. Não é só o maior parque. Obviamente, tem escritório de vários estratos. Pessoas a trabalhar nas obras, pessoas a trabalhar em escritórios... E elogias, mas... Maior parque, o tipo a ouvir pão, mano. Então... Carro, tudo fudido. É um bairro pescador. É um bairro pescador. É um bairro pescador. É um bairro pescador. Trabalha no mar também. Ele também. Grafíter, músico... Trabalha no mar... O que é que ele faz mais? Variada, sei lá... Meio, peixe, polvo... Com o mar dele. É bem engraçado perguntar ali. Porque para a mídia... Imagina... Sei lá... O primeiro forrão, baixo dos cabestros da costa... Tipo, tem... Por favor... Por favor... Tem vários bairros aqui... À nossa volta... Porque saiba que ela tem a mesma... A mesma estrutura... A mesma dinâmica... A dinâmica é bem parecida... E quando saem notícias... O pessoal diz... Bairros pescadores... Bairros pescadores... E quando é o torrão... Porque é uma comunidade mais multicultural... E tem muito mais aplicados... Todas as notícias estão sempre numa... Respetiva de... Bairro de imigrantes... Ou bairro ilegal... Ou bairro do crime... Muitas a ver... Mas já... O pessoal continua a pegar a cana... E olha... Bairro de imigrantes... Bairro de imigrantes... É assim, né? O pessoal continua a pegar a cana... E ir ao mar... E trabalhar a sua vida... E acaba por ter tipo... Esse seria o tipo... Vai dizer, olha... Olha... Tem café da mãe dos bebês... Aqui em cima... Caralho, que é isso? Então rapaz... Tem muitos artistas aqui nesse bairro... É... Tens pessoal envolvido com teatro... Desenho... Nós com música... Tem pessoal envolvido com dança... Tens... Ah... Tens várias pessoas... Aliás... Tem o puto Bruno agora... Há pessoal a fazer... Sei lá... Passarelo... O puto Bruno... Está andando a tirar fotos já... Fazer de modelo... Pá... Tens de tudo... Puto Bruno... Cara... Tem boas carros acidentados aqui... Tem uma praia também... Ah... A nossa praia... Só falta um vejo... A cena de... Estar no... Caralho... E tens a praia tipo... A 30 segundos... Ou... A 40 segundos de casa... Atrás de casa... Às vezes uma pessoa... Ou me nasce... Sai de casa... Foda-se... Incrível mano... Então... Para onde... Para onde fica Lisboa? Lisboa... Ali... Para lá... Então... Em frente o quê? Porra... Porra... Eu construí o meu cubico aí... Malaque... Tavas aos pés dos teus conterrâneos... Isso é tudo... Pais lá do Nagralha mano... Isso é tudo de filhos... Isso é tudo de filhos do Nagralha... Caralho... Tá tudo bem ou quê? Mano... Ganda vibe... Puta de vibe... Algez... Aqui já é linha de cascais... O Blaine... Essa zona aqui... Nessa direção... Por trás dessa zona... Tu conseguias ver Blaine... Mas essa zona... Tá à frente... Foda-se... Mas a ponto de referência... Ali é LG... Aqui já é... Claro mano... Esse aí é tudo... Vê só... Esse... Esse gajo está aí de vermelho... Malaque... Ele é tão mau... Que ele fez grafite dele próprio... Na parede de casa... Agora vou dizer assim... Porra... Quem faz grafite da cara dele... Na parede de casa... Não é quem morre... É o quê? Mano... Ele é maluco mano... É lá... Eu dropei um grafite meu... Tipo... Iá mano... Não morreu mano... Espera aí que antes vou mostrar... 3 e 3... Mano... Ele só droppou sim... Ah... Esse grafite é meu... Ele ainda fala... Já estou aqui com as casas... Estou reparado... Essa zona toda... Olha aí mano... Olha isso mano... Esse gajo é maluco mano... Olha aí... E também quis fazer um trabalho aqui no bairro... E aí veio aqui fazer... Eu também quis fazer um trabalho aqui no bairro... E quis fazer um trabalho meu... Um grafite meu... Não... Esse gajo caga... Esse gajo é bravo... Já caga... Ele é bravo mano... Olha isso mano... Foda-se... Ele é bravo mano... Caga nisso... Ele... Ele ama... Ele casou com ele próprio... Ah... Sim sim sim... Foda-se... Aqui é o final do rio... Aqui é o final do rio... Isso é... Safe Mad Legend... Não é isso que eu perguntei ao pouco mano... Quem tem grafite dele no bairro... Ou é... Ganda gajo fudido... Famoso... Filha da puta... É o que é o que!? É o que!? Ou morreu... Agora o que é que ele fez no bairro para ficar lá com a cara dele lá mano... O que é o que!? É o que!? É o que eu quero saber? Por que é que ele tem a cara daPRL no bairro mano... Estou aqui na prataria que mostramos a tomar uma porta. Ah, está aqui, hein? Vamos. Está bom, está bom. Temos alguns vídeos que foram gravados aqui? Aqui. Nosso primeiro vídeo aqui. Se ligarmos, fica ligado. Gravamos aqui, na parte mais... Meu Deus. Este é do teu bairro, ou é? Turrão! Quem foi o primeiro a começar a cantar? Mano, não vai gravitar no teu bairro. Se ele o fizesse, era grande a bravo. Acho que ninguém ia tirar, está a ver? Mas para o vídeo fica estranho, mano. Se calhar o gajo é um espírito e está no vídeo, mano. Juro. Grupo. Ele é um maluco. Não, mas eu posso dizer que fui eu. Sim, eu posso dizer que fui eu. Eu posso dizer que fui eu porque... Até porque o Cessa chegou um pouco depois de mim, está a ver? Sim. Mas mesmo quando chegaste, começaste a cantar um pouco depois. Porque nós já... Olha o Cessa... Já viemos de um outro grupo. Nós cantávamos Kuduro antigamente. E quando cantávamos Kuduro, dos meus amigos, eu fui o primeiro a começar a... A começar a fazer música. Só podia. E esse grupo do Space Squad, éramos cinco também, né? Sim. Nós fomos sempre velhos, tudo bem. Éramos cinco também. Restávamos dois. Não dos dois. A sério? E fomos um dos fundadores da Get of Fame. Barba com que... Moleque, vai chila lá um pito. Se foda-se, estás a portar mal já, vai. Isso já é perseguição. Ana Franco. Para lá. Um pito. Mano, mas este bairro aqui tem uma pinta fixe, mano. Está uma vibe. Eles têm uma praia ao pé do bairro, mano. O que? Mas agora na Get of Fame não tem isso de quem começou a cantar primeiro. Quando falámos da Get of Fame, todo mundo já cantava. E quando foi o primeiro vídeo de Get of Fame? Ah, o primeiro foi em 2019, não? 20. O primeiro quem? O primeiro vídeo clipe. Foi em 2020. Foi em 2020. Foi em 2020. Fica ligado. Fica ligado na maia. Fica ligado na maia. Fica ligado na maia. Nós estamos na linha da frente. Fica ligado na maia. Ele canta do nada. Ele próprio esquece. O vídeo que é gravado na praia. Uma parte, uma parte. Mas foi o outro. Mano, mas a cena é que imagina, ô Malek. A dica é... O que eles estão a prever, pelo menos... Eu acho que é isso que eles querem fazer. Tipo, a Câmara Municipal da Almada, estás a ver? É mandar esse bairro todo abaixo, vender os terrenos e construir brutas casas, estás a ver? Porque eles estavam, tipo, a tentar alojar as pessoas que estão aí nesse bairro em outros sítios. Já fizeram parte disso. E agora queriam fazer para o resto, estás a ver? Mas se fizerem isso, mano... Mano, vão matar uma cena que é uma vibe. Entendes? Porque isto aqui é um bairro de pescadores. People vai para lá pescar e quem vai te ir lá. E depois vão meter moradias lá dos... Gomes de Sá, mano. Não pode. Chegaste a ver a praia? A praia é grande vibe. Água bem clarinha, mano. Juro, juro, juro. Sabidos! Aqui... O segundo torrão... Tiago, em princípio eu vou, mas ainda não está nada confirmado. Mas deve ser isso só um dia. Não sei quando é que é. O segundo torrão é só ruas assim, tipo... Pequenas ruas no meio das casas. Sim, eu sou o Becos. Sim, eu sou o Becos. Sim, eu sou o Becos. Aqui nós ainda temos algumas já. Ah, tem esse povo daqui então. E ali... E a Betis aqui são um bocadinho mais estreita. Hoje, o que é o... O estilo do grupo, digamos. O estilo que... Que vocês fazem mais. Bro... Imagina... Não, este aqui é o Gabe Morrison. Ele é francês. O moleque aqui na câmera. O moleque, para lá, cara. O Gabe Morrison é francês. Ele faz... O conteúdo dele é ir aos bairros. Conhecer os rappers dos bairros. Estás a ver? E a dica é que ele é francês que... Pá... Percebe português e tenta falar português. Obviamente que ele vai falar aquele português maiquê. Mas tipo... Tira lá o quiz, bote. Também, bote. Mas é um bocadinho contra... Por exemplo... O G-Crapa é mais... Bumbeck. Bate de rap. O Mario também. Mas eu não tenho nenhum problema em... Sei lá... Em fazer um trem. É o que há vibe. Há vibe se for fixe. Duvides ou for, vai ser um dos dias mais fodidos. Tipo, ao domingo ou sábado. Mas acho que vai ser sábado. Mas ainda não vou confirmar nada porque ainda não confirmaram nada comigo. Estás a ver? Mas se eu for, Tiago, é só um dia mesmo. Se não vamos, tipo, nos meter travão de não fazer porque é o estilo assim, é o estilo assim. Não. Eu nem gosto que façam isso. Nós fizemos mais... Fizemos mais bumbeck, mano. Porque é o que mais nos aparece também. É o que mais nos vem à mesa. É como nós no mundo comemos mais carne porque é o que me vem mais depressa mesmo. E eu, pelo menos, falo, falo, falo de mim. Como mais bumbeck porque é o que me vem mais facilmente à mesa. Porque eu não tenho nenhum problema nenhum em fazer drill, fazer trap. E meus manos também não têm problema nenhum. É versátil, né? A cena é mensageiro, mano. É mensageiro, mano. É mensageiro, mano. É mensageiro mesmo, mano. É bom. É do beco para o mundo, mano. A gente tira o que a gente tem aqui, mano, para partilhar com vocês também lá fora. É, mano. A nossa cena, mano, é mensageiro mesmo. A terceira forma do Freezer. Ele é bravo. É diferente da base, diferente do beat. Por exemplo, eu no EP, no último projeto que eu mandei, sei lá, tem cenas que é só guitarra e voz, tá vendo? Ah, sim. Há pessoas que não reconhecem isso como rap. É uma mexilânia, é um mix de vibes. Um gasto em base de rap, tem lírica, mas tipo... Já não vou me impedir de me ter só numa guitarra ou de um estilo mais assim ou mais assado. Porra, as casas são mesmo aquelas casas de Fortnite, mesmo chapa a 7. Fucking shit. Casa foda, eu. Essas casas devem que é que é ser bué, mano. A gente tá lá, é o que eu quero mandar. O foco é a mensagem, né? A gente se foca na mensagem. Então, o que é o... Ou seja, o mensagem, digamos. O mensagem do grupo, na música. Mano, a nossa mensagem sobre a vida. Sobre o... O que a gente vive. E pessoas... Imagina, agora isto aqui não tem nada a ver com o vídeo. Como é que é a logística de chegar aí e dar claim num terreno? Paga-se alguém. O que é que me impede de chegar aí e começar a construir uma barraca à toa, assim, no meio de um spot que tenha, tipo, é de espaço? Tipo, uma mega barraca. Tipo, mansão barraca. Tipo... Nada, né? É que eu não sei, mano. Parece boé que é boé à toa. Por que é que eles não pegam um ianguita, assim, que ganham? Comprei só tijolo e mais, assim, constrangando da puta de casa mesmo. Bã! Não, mas o Estado não permite este tipo de construções, mano. Estás a ver? O Estado não permite este tipo de construções porque, primeiro, não atendem às normas de segurança. Segundo, não há distinção de terreno. Estás a ver? Eu acho que é uma dica, tipo, pelo menos é o que parece ser. Tipo, vão falando com quem esse cara tem mais moral lá dentro, mano. E o gajo, tipo, olha, fica aqui, a gente te ajuda e o que és. Mano, mas acho que aqui é isso que acontece, olha. Então, pera lá. Estás-me a dizer... Estás-me a dizer... Que este baqueno aqui foi ao Estado dizer... Quer construir uma casa só de chapa? E chegou a construir uma casa aqui só de chapa, então? Mano, então, pera lá! Onde é que isso tem chapa? Onde é que isso tem pilar aqui? Onde é que essa casa tem pilar aqui, mano? Explica lá! Onde é que essa casa tem pilar, mano? Não tem! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Lani, é um mix de vibes. Um gajo tem base de rap. Bué, yeah! Bué de puxada no posto assim. Onde é que isso tem? Não tem. Mas essas casas com cimente e tijolo, eu acho que também são a mesma vibe. Simplesmente são pessoas que se calhar começaram com chapa e depois começaram com os tritos juntos em cima. Entende? É lírica, mas tipo... Já não vou me impedir de meter-se numa guitarra ou de um estilo mais assim ou mais assado. Se a mensagem está lá, é o que eu quero mandar. Foco é a mensagem, né? A gente se foca na mensagem. Então o que... O que está a dizer? Ui, yeah. Gui, tu tens de chilar um pistão, mas é verdade. Isso é galinheiro, não é casa. Mas há uma vez que mora ali, Gui, e aquele não é galinheiro, é casa mesmo. De pessoas. O que é o seu mensagem? Olha isso, mano. Caralho, mano. Forraram-me farpado para não roubar. O milho da cachupa! Isso é o arame farpado do Walking Dead. Oh, muito fodido, mano. E, digamos, a mensagem do grupo, na música. A nossa mensagem sobre a vilha. Sobre o que a gente vive. Normalmente, galinheiro e cenas para criar animais nunca têm muitos pormenores, estás a ver? Aquelas duas barracas de chapa têm, imagina, têm portas e têm, tipo, teto. Normalmente, quando é galinheiro ou dicas assim, são os espaços abertos que depois têm casas dentro da cena, estás a ver, que nem sequer está para a cena. Não, mas a tua avó tem um galinheiro bufado, mano. Galinheiro com lote, macha. Aquilo tudo para as galinhas. Não, para, velho. Com puxada. Com puxada de eletricidade. Isso é para o quê? Para eles verem o que é o morango com açúcar, mano. Estás maluco, mano. Com a cacha de correr. Com a cacha de correr. Foda-se, o que é que eu digo? O que é que eu digo? Foda-se, caralho. Foda-se. É demasiados pormenores para ser uma cena, para ser criação de animais. Caralho É uma luta que não é só nossa, é para o mundo inteiro, é uma luta para todos, mano. Esse discurso em música passa por isso, passa pelas nossas experiências de vida, pela superação do... Até por ver outras pessoas mesmo. De volta, de tamanho, como é houve, pela zona que somos e pela situação, por exemplo, estamos a ver o ano passado, não há como um gajo não entrar numa perspectiva mais de um discurso tipo de... Mano, nem anti-sistema não é ser radical. É um discurso mais social, estás a ver? Mas saiba do ghetto, do ghetto para a sociedade, do ghetto para as pessoas também que não vivem no ghetto. Porquê que o item preserva na head, Alex, estás a ver? Tu falas para o outro bandier para chilar e tu também não estás chilado, mano. Aquilo é um DRAG, caralho! Eu não queria espalhar o knowledge. Cara, esse é mesmo kondurista, este tendente de partida é kondurista, este aqui. Sabe porquê que os konduristas tendente de partida à frente? Porque ficam a cuspir muitos facts, mano. Quanto mais o kondurista ficasse em dentes, quer dizer que cá não está bué, mano. Juro, juro. Mas é verdade! Isso não é verdade! Tu que és angolano, sabes? Quanto menos dentes eles tiverem na boca, o kondurista quer dizer que o kondurista canta muito, mano. Não, 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 não. Juro, juro, juro. É mensagem para alguém é uma mensagem, para outro é um estudo que, olha, não posso passar também na vida que ele passou, estás a ver? Mas ele se capta, ele não se capta. Nós vivemos, as pessoas que estão conosco. Se capta. Nós acabamos de notar isso em uma... Dar voz à zona, dar voz ao bloco, está a ver? Dar voz ao gueto, está a ver? É, dar voz ao gueto, de uma maneira ou de outra. Porque aqui não entra todo e qualquer pessoa, não. Aqui, se tu pegas o táxi que vai vir até aqui, te deixam lá no asfalto. E há, o gás não entra no bloco. Mas aqui tem também pessoas mais velhas. Estas entendendo? Isso é um exemplo prático porque... Estamos em 2023 e nós continuamos a ter esse tipo de situações, estás a ver? As contas venda vem do Fórum Almada com cinco compras, o táxi não aceita entrar no bloco porque pensa que o vão assaltar. E tu estás aqui tio, tipo, os miúdos brincam todo dia na rua, estás a ver? Ninguém, não acontece nada. E o gás do Uber tem medo de entrar porque vê o aspecto da zona, estás a ver? E acabamos por ter que meter essas mensagens na música. Mano, quando tinha uma maneira mais curta, isso acontecia. Hoje, o gás já tem alguma experiência de vida. Mano, e essas merdas continuam a acontecer. É tipo aquela cena, aquele preconceito racial que prevalece na sociedade, tipo, ali no silêncio. Parece que não existe, ninguém quer falar sobre isso. Mas está a acontecer todos os dias, nós sentimos na pele, tá vendo? E como nós sentimos, o barro aí fora tem muito baixo, também está a sentir o mesmo. Por isso essa luta não é só nossa. Nossa mensagem é daqui para o mundo. O que é a sua melhor lembraça aqui nessa zona? Cara. É, é bom. Imagina, não dá a expressão aqui, sei lá, os primeiros beijos, os primeiros pedos, as primeiras bebadeiras... É bom. É bom. Foi tudo aqui nos lancos, aqui na zona. É bom. O princípio da cena, a fazer almoço... Vocês não têm noção, mas isto aqui é o estilo do bairro que era nos anos 90, mano. Isto aqui parou mesmo no tempo, mano. Tipo, calçada... Nem é a calçada, é terra batida, puto. Carros partidos, mano. Foda-se. Isto aqui era o mesmo aspecto mais social antigamente, mano. Mesmo. Tipo, a buraca foi assim, mano. Ias mandaram o áudio. O áudio de quê, Guedi? Foi muitos processos. Antes de vocês, já tinha alguns cantores aqui, alguns artistas que fizeram música? Já, já, já. Tinha um grupo que era o grupo Jazz, mas eles não... Eles faziam música, mas não levavam a música tão a sério porque tinham outras coisas pra fazer. Não levavam... Não foram tão... Nem tão além. Não... Não levaram tão a sério como nós hoje em dia. Já, já está sendo. Já, já havia pessoas lá. Já havia pessoas a fazer, mas não... Não com a consistência que a gente faz hoje em dia. Aqui do bairro, pra fora, nós somos os primeiros. Somos os pioneiros, né? Trapatori também. 89. Vão ouvir no mapa, né? Também está a fazer sons... O próximo Wambos acarabentados, não vamos ter certeza, tá? Trapatori? É, primeiro daí, ó. E como são os putes da zona? Aqui também queremos fazer música. Ah, por exemplo. Quer dizer, essa geração do... Malaque, para de gozar, mano. Foda-se. Os putes da Guaracol. Os 20 anos também tem a geração dele. A 89. Tá, então, aí há gravações, tem... Por acaso... Mano, tudo terra batida, mano. Eu tento, ao máximo, alguma coisa que acontece daqui. Nós não temos o estúdio montado, vamos ver. Eu tenho algumas cenas no público. E eu vou gravando, vou produzindo algumas cenas. Por acaso, a semana passada, eu tive a produzir um som dos putes. E depois é, pá, passar o link para eles irem, tipo, a um estúdio. Bacano, gravar cena com qualidade. Cabo Verde vibes? Lá da banda! São poucos os spots lá em Cabo Verde que são assim agora, mano. Vamos fazer isso nessa cena do... Não enterro a batida aí. Areia de caminhão mesmo, foda-se. Não tem estúdio. E conhecendo estúdio, conhecendo estúdio, conhecendo pessoal, estás a ver? Acabamos por criar vários links. O que estamos a fazer é... Passar esses links aos putes. O que é aqui? Foda-se. Que moleque é o estúpido, cara? Estamos moradores. Estás a escarrapar para o chão, estás a cuspir lama. Agora está numa dinâmica diferente. Sabes que chamar alguém lá de lama sem ter ofensa? Que chamas de lama sem ter ofensa, mano. Ensina os... Os potas estão aí a contar que é uma coleção. Maleque. É o ano passado. No ano passado, não. Dois. O que é um? Também está aqui, mano. Também está aqui, mano. Olha, esse spot que nós gravávamos no nosso. O primeiro vídeo, fica ligado e gravámos aqui. Ah, foi aqui, hein? Foi aqui, aqui, já. Aqui, já. Aqui é o nessa rua principal. O da abertura. Não, era esse grafito, já. É, era esse grafito. Estão fixe, tão fixe. E quando foi o último vídeo? O último vídeo... Não dá para ouvir esse chato aí, caga. Claro, pouco. Oito. Oito meses? Não, um pouco. Esse cara está todo fudido Esse solo deve estar a cuidar muito Nesse espaço de tempo Eu mandei o PRMV O Mário está gravando o EP dele Sumo Tamarina Ele está mesmo louco Eu já lancei a minha Mas estou a fazer os vídeos Mano, ele próprio Ele próprio Meteu um grafite na parede com a cara dele Que está aqui Ele próprio Meteu um grafite na parede dele Para a entrevista, tenho uma última pergunta E essa pergunta Para a entrevista Só falta perceber se aquilo era a casa dele ou não É que se não for a casa dele Ele é bravo, é o mundo dele Os times de futebol favoritos Diff, Cripeiro, Sando Porto Olha, não tem favoritos Mas vou te falar sério Na minha juventude sempre Tentei com o Real Porque o Real Sabe é? Sempre vou ser Real Não, porque passa muito bem-feio 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 Eu sou o Cripeiro Não, mas ele sou eu Porque nasceu num tempo diferente A educação dele Ele lhe obrigada a ser de Porto O pai dele é um tripeiro Ele tripa Se ele nasceu Ele tripa Vai lhe matar Então, o que são nas suas redes sociais? Bro, referências 2825, Segundo Gueto Instagram, Facebook GuetoFan K4PP4 As referências Mario King Eu acho que é Mario King Eu tô com o número no Insta No Face É uma coisa Estamos aí Para ver GK2680 No Espanhol Tá bom, rapaz Muito obrigado Foi um prazer E tamo junto Ah, eles o cantaram Não posso Ser ouvido Me deixar guiar Por leadership Focus E aí, tá uma drena Tá uma drena Uma drena Curti, pá Barras Mas eles tinham que cantar Normalmente, toma like Eles no final Começam a mandar uma capela Cinco letras Mas o Gabe Morrison Tá mandando vozes Vozes da Tuga E aí Isto é o mesmo agora Um Um dia Não é aqui mais nenhum Caramba Sabes que é real shit Quando usa cortina Como portão Pois claro que é, mano Foda-se Estão malucos, mano E sabes que quando é real shit Quando eles começam A largar a casa No limite da casa E entras na casa Que tá com porta Dentro da casa Já viste todos da Tuga? Não te quero induzir em erro Mas já viste Calha a maioria Tem uns que são Pá Há uns que é boé fudido Uns que dá Mas não é só barrer Tipo Nem sei se ele tem aqui Uma playlist só das Jus da Tuga Tinha, né? Colombo Saint-Martin Spahn Malte Martinique Ele vai a boé 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 países, mano Boé países, mesmo Boé Boé Obrigado.